Nós temos o seguinte problema. Sejam z₁ e z₂, dois números complexos diferentes de zero, tais que as seguintes propriedades são satisfeitas. O módulo do produto destes dois números é igual a 1 e a diferença dos argumentos é igual a π sobre 2. Nós devemos determinar o produto do complexo conjugado de z₁ e z₂. Para resolver este problema, nós temos o seguinte. Da relação 1, nós temos que módulo de z₁ vezes módulo de z₂ é igual a 1. Isso porque nós sabemos que o módulo do produto é o produto dos módulos. Isto implica, então, que módulo de z₁ é igual a 1 sobre módulo de z₂. Eu vou chamar por conveniência o argumento principal de z₁, θ₁. E o argumento principal de z₂ eu vou chamar de θ₂. Vamos descrever z₁ e z₂ em coordenadas polares. Então, z₁ é igual a ρ₁ vezes e na i θ₁ e z₂ é ρ₂ e na i θ₂. Ou, de maneira equivalente, ρ₁ é módulo de z₁ e ρ₂ é módulo de z₂. Ou seja, 1 sobre módulo de z₁ vezes e na i θ₂. Façamos agora este produto. Vamos, então, calcular este produto. Então, complexo conjugado de z₁ vezes z₂ é igual a... Bom, vou tomar o complexo conjugado desta expressão aqui. Então, eu tenho módulo de z₁ vezes z⁻ i θ₁ vezes z₂, que é 1 sobre módulo de z₁ vezes e na i θ₂, que é igual a e na i θ₂ menos θ₁. Mais θ₂ menos θ₁, de acordo com a nossa equação 2, deve ser igual a menos π sobre 2. Então, nós podemos escrever complexo conjugado de z₁ vezes z₂ é igual a e na menos i π sobre 2. Isto aqui é igual a menos i.